Escolhi a Universidade Aberta porque consultei o site da Universidade e fiquei impressionado com a organização da Universidade, com a estrutura e o reconhecimento que a Universidade tem a nível nacional e internacional pesou também na minha decisão. Por outro lado, ser estudante da Universidade Aberta é uma grande honra, porque aqui encontramos uma formação de excelência, encontramos um corpo decente empenhado no aluno, empenhado em que o aluno valorizasse o seu potencial académico e depois o ensino à distância, o método e-learning permite-nos uma gestão de tempo que o ensino presencial não permite, portanto podemos trabalhar em qualquer parte do mundo, a qualquer hora, de acordo com as nossas necessidades e com o nosso tempo disponível. Recomendaria a Universidade Aberta, a qualquer pessoa evidentemente, porque é uma universidade que valoriza o ensino de excelência e tem um excelente corpo docente, tem funcionários que dão apoio aos alunos quando necessitam e é uma universidade virada para o futuro com capacidade para formar um grande número de alunos com excelência e com uma capacidade enorme.